Sejam todos muito bem-vindos ao nosso, a nossa live do improviso, essa live que nós vamos falar sobre captação de recursos e hoje a gente vai contar com a participação do Márcio Nery, ele já tá entrando aí ó, avisando aí o pessoal que a gente tá aqui já ao vivo, se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, esse canal é voltado pra aquelas pessoas que querem acelerar as cidades inteligentes no Brasil e hoje nós vamos falar de um tema muito especial, que é um tema que é pedido aqui muito na nossa audiência, que é a questão da captação de recursos, então, já vai avisando aqui ó, já pega esse aviãozinho que tá aqui ó, esse aviãozinho que tá aqui embaixo, já chama a galera e avisa já, já marca aqui nos comentários, avisa que a gente tá ao vivo, chama todo mundo, porque a gente já tá entrando aqui, já vamos começar todo mundo junto, deixa eu chamar aqui o Márcio, pra ele poder já entrar aqui ó, deixa eu só avisar ele aqui, já estamos ao vivo, ele já vai entrar aqui com a gente, já tá tudo confirmado, boa noite você que é Alice, que tá aqui com a gente, olha aí Robertinha, seja muito bem-vindo, olha Fernanda, Fernanda, que saudade, tá sumida, olha aí o Leonardo Belo também, Alice da turma 11, turma 11, se você é Alice, joga isso, Alice, qual que é a sua turma, pra o pessoal poder conhecer você aqui, ó, enquanto o Márcio não chega, ele vai, ele tá entrando aí já, ó, Márcio entrou aqui gente, Márcio entrou e eu nem vi, peraí, deixa eu botar ele aqui, e aí Márcio, ó, aceitei aqui já seu pedido, vamos ver se você vai entrar, se vai dar certo, Olha só, mas você tá todo estiloso, hein Márcio, nossa senhora! Boa noite! Peraí que eu falei pra arrumar, né? Tudo bom? Tudo bem, Márcio, boa noite! Tudo bem, você fala de onde, Márcio, só pro pessoal saber? Campinas, São Paulo Campinas, tá chovendo aí? Aqui não, mas nas cidades vizinhas sim Menina, aqui tá um pé d'água, inclusive se a internet cair, vocês já sabem, né? A gente ainda não vive numa cidade inteligente, sinal de internet pode ser que fique instável, então, mas ainda que fique instável não vai embora, a gente vai ficar aqui, e a gente, e eu vou voltar, tá? Se por acaso acontecer aí de eu cair, o Márcio vai estar lá, que a cidade dele, daí tá no ranking das cidades inteligentes, deve ter um sinal de internet melhor que a minha. Né, Márcio? Mas brincadeiras à parte. Fala comigo aqui, como que você começou a entrar? Apresenta aí pro pessoal te conhecer, fala um pouquinho quem é você, e como que você foi parar nesse mundo aí de captação de recursos? Conta, se apresenta aí pro pessoal, pra quem não te conhece. Boa noite, boa noite a todos que estão aqui nos assistindo, e os que vão nos assistir ainda. Eu sou o Márcio Neri, sou engenheiro de formação, e trabalho com consultoria e assessoria a entes públicos e privados. A minha vida profissional, nesse meio, ela iniciou com um escritório de elaboração de projetos da prefeitura, aqui no estado do Acre. Eu sou um acreano, né, nascido na cidade de Tarauacá, no interior do Acre, e agora, atualmente, estou morando aqui em Campinas, em São Paulo. E já trabalho há bastante tempo com essa questão da captação de recursos, da gestão do recurso captado, elaboração de projetos, elaboração dos termos de referência, a busca por emendas parlamentares, a busca por extraemendas, enfim, recursos municipais, estaduais e federais. Nossa! E como você foi parar nesse mundo, meu filho? O que fez você virar um... Como é que eu conheci esse mundo, né? Eu conheci... Com 14 anos, eu fiz um curso de informática. Aliás, eu concluí um curso de informática com 14 anos. E com 18 anos, surgiu a oportunidade de trabalhar em um escritório que... É um escritório que é sediado em Rio Branco, a Associação dos Municípios lá. E ele é um dos... E essa associação, ela é um dos maiores escritórios de elaboração de projetos a municípios, né? Eu entrei lá como técnico de informática e saí de lá como executivo da entidade. E no meu tempo de executivo, a gente elaborava, em média, por ano, aproximadamente de 500 a 700 projetos. De tudo que tu possa imaginar. Desde construção, reforma, ampliação, pavimentação, custeio, eventos, enfim, de tudo. Então, isso aí me deu uma bagagem, né? Pra poder entender como é que funciona todo esse universo. E pra poder trabalhar com isso. E ajudar muitas pessoas. E lá eu percebi, trabalhando lá, que o terceiro setor precisava de ajuda. Porque as pessoas não sabiam nem captar recursos, né? Não sabiam nem que existem recursos que podem ser captados. Por associações, cooperativas, sindicatos. Sim, sim, a gente vai falar sobre isso, né? Então, assim, as pessoas, por desconhecimento e por eu conhecer e saber que é possível, aí isso me incentivou mais e hoje eu sou focado nisso e trabalho com entidades do Brasil inteiro. Que bacana, Márcio. E como que você chegou a mim? Como que eu cheguei a graça? Foi interessante, né? Esse tema, a cidade inteligente, é um tema que tá muito na atualidade, né? Na verdade, já deveria estar bastante tempo. Mas tá sendo bem divulgado agora. Então, acaba que a captação de recursos e cidade inteligente são coisas que se complementam. E alguns conhecidos que te conhecem, que me conhecem, que foi causando reuniões, até que um dia a gente esbarrou em uma reunião, né? E quando eu te escutei e a tua abordagem sobre esse tema, eu percebi ali que a gente tinha tudo a ver esse trabalho. Tanto que eu faço, quanto que tu faz. Que são trabalhos que se complementam. E aí foi por causa disso, né? Esse network, vamos dizer assim. E aí os nossos caminhos se cruzaram, né? Então, quem foi esse guia e esse anjo, né? Que nos uniu, foi um aluno da mentoria Lice, né? Foi um dos meus alunos que virou pra mim e falou assim, Graça, eu conheço um cara e você precisa conhecer esse cara. Esse cara, ele vai ajudar a acelerar cidades inteligentes. E aí, marcamos uma reunião. E aí o Paulo nos apresentou e nasceu uma parceria, né? E hoje, nós vamos fazer um anúncio aqui, né? Também, né? Das expectativas pra 2022. Hoje, a gente tá fechando parceria e o Márcio vai vir compor o quadro de professores do Instituto Smart Cities, hein? Olha só que maravilhoso. A gente vai ter esse profissional mega gabaritado pra nos ajudar a acelerar a cidades inteligentes. Então, você que é aluno da mentoria 2022, temos novidade. Uma delas são aulas contínuas, né? Constantes aí com o Márcio pra ajudar vocês, que são os nossos alunos, a captar recursos para os seus projetos. Gostou? Fala aí pra mim se você gostou dessa parceria aí. Manda aí no chat. Fala aí pra mim se isso vai ser bom, se vai ajudar a acelerar as cidades inteligentes. Manda aí pra mim. E se você é novo aqui, não sabe do que a gente tá falando, já vou fazer aqui um parênteses antes da gente entrar propriamente no assunto de captação de recursos, que eu tenho aqui algumas perguntinhas pra te fazer. fazer aqui um convite pra você entrar aqui e já assinar tanto o meu canal, o meu perfil, quanto o perfil do Márcio. Então, se você quer entender de captação de recursos, isso aí é pra você um gargalo. O Márcio libera conteúdo toda semana. Sai lá vários contatinhos, vários videozinhos no telinhas, vários insights sobre captação de recursos. Ele vai dando dicas sobre captação de recursos. E ele também faz conteúdo no YouTube, né, Márcio? Fala aí, explica pro pessoal aí quais são as suas redes, que o pessoal também te seguir. Na verdade, mais um momento aí. Esse universo todo, né, eu já trabalho há quase 24 anos, né? Mas no mundo digital, faz pouco tempo, né? E eu tô numa parceria com a minha mãe, ela é minha sócia, no mundo digital. E a gente tá aí engatinhando nesse mundo digital, né? Aprendendo os vídeos, o que tem que ser postado, copyright, e etc. Mas só que eu tenho o meu canal do YouTube, eu tenho a fanpage, o Facebook, eu tenho o Instagram, LinkedIn, Twitter. Então, todos os dias eu tô postando conteúdos, né? Até porque, o que que é mais, o que eu vejo que é mais necessário? É desmistificar essa parte de captação de recursos. Porque as pessoas realmente não entendem. São poucas pessoas que sabem sobre isso. E eu quero agora que a maior parte da população entenda que isso é possível, né? Por exemplo, aquela pessoa que já ajuda moradores de rua fazendo uma marmita na casa dela de forma voluntária, ela nem entende que ela pode captar um recurso e ampliar aquelas ações. E também ela pode até poupar o dinheiro dela que ela já gasta. Ou pode continuar com o dinheiro dela investindo naquilo ali, mas que existe recurso público pra aquela finalidade. Então, quando você quer fazer o bem a alguém, né? É uma ação de interesse da sociedade, existe recurso que tem disponível pra isso e tem como se fazer isso. E com apoio político, sem apoio político, enfim, são vários casos. Mas você falou que você quer desmistificar a captação de recursos, né? E explicar pra população um pouco mais sobre isso. Então, vamos começar falando assim, quem pode captar recursos? Boa. Captação de recursos é um assunto muito amplo, né? Então, nós temos aí muitas, vamos dizer assim, muitas vertentes na captação de recursos. Existe a captação de recursos, por exemplo, aqui em São Paulo, tem a captação de recursos da Nota Cisca Paulista. Então, tem a Nota Cisca Paulista, tem as leis federais que permitem as empresas privadas, inclusive, captarem recursos. Existe a possibilidade de captar recursos municipal, só que nós sabemos que nem todos os municípios têm um orçamento assim pra atender, como, por exemplo, o município aqui onde eu resido atualmente, que é Campinas. Existe a captação de recursos estadual, existe a captação de recursos federal, existe a captação de recursos internacional, a fundo perdido. Nossa, são tantas. E também tem, eu posso captar recursos federal, por exemplo, através de editar e chamamento. Então, assim, vamos lá, um ente público como uma prefeitura, quais são as possibilidades que ela teria pra captar recursos uma prefeitura? A prefeitura, ela pode captar recursos, como eu falo prefeitura, é toda a gestão municipal, né? A prefeitura, as secretarias, empresas públicas municipais, consórcios públicos municipais, associação de municípios, etc. Então, o que que eles... Câmaras municipais também? Câmaras municipais. Câmaras municipais também? Câmaras de vereadores? Eu vou falar sobre isso agora, só encerrar esse ponto aqui. Então, a rede municipal, vamos dizer assim, a rede municipal, ela pode sim captar recursos. E ela pode captar recursos tanto do governo do Estado quanto federal. Mas por que que os meus vídeos todos os dias são focados em recursos federais? Porque o recurso federal está disponível pro Brasil inteiro. E nem todos os estados têm esse orçamento tão grande como o São Paulo, por exemplo. Mas a gente pode até falar sobre isso em outras lives, sobre recursos estaduais. Então, o recurso federal, ele é disponibilizado às prefeituras pra tudo que tu possa imaginar, desde equipamentos, obras, custeio. Acontece que as pessoas, por falta de conhecimento, acham que captar recursos é construir alguma coisa, avimentar uma rua. Então, ficam focando só nessa parte. Mas a captação de recursos é tão vasta como, por exemplo, poucas pessoas sabem que eu posso captar recursos. Por exemplo, eu sou um secretário de cultura e eu sou a secretaria. Eu não tenho técnicos, a secretaria não tem ninguém, só tem eu lá. E tem muitos, acredite, tem muitas secretarias municipais que é só o secretário, não tem corpo técnico nenhum. Então, como é que um cara desse consegue executar uma ação na secretaria dele? Ele pode captar um recurso pra ele contratar toda a equipe. E esse recurso, por exemplo, vai ser utilizado nos quatro anos de mandato do prefeito, por exemplo. Olha só, e as pessoas nem sabem disso. A maioria das pessoas não sabem se é possível. Porque a maioria das pessoas deduz que captar recursos é captar pra uma obra. Mas, Márcio, eu vou fazer aqui umas perguntas que eu sei que tá passando na cabeça da nossa audiência. Mas, Márcio, a minha cidade, ela tem menos de 20 mil habitantes. Ela pode captar recursos? Com toda certeza. Olha só, que interessante a sua fala. A minha cidade tem menos de 20 mil habitantes. Eu tenho casos no meu canal aí, que se você procurar lá, você vai achar. E os vídeos são nas... Em todas as redes sociais tem os mesmos vídeos. Então, tanto faz com a rede social que você escolher. Então, eu tenho um caso, por exemplo, postado de um município com menos de 20 mil habitantes que captou um recurso pra construir uma UPA, uma unidade de pronto atendimento de urgência e emergência. E pela portaria do ministério, isso aí só pode ser disponível a municípios acima de 50 mil habitantes. Olha só, quando tu começa a entender desse universo de captação de recursos, tu começa a perceber que tem coisas que tu pode fazer que tu nem sabia que era possível. Entende? Que ao invés de você cruzar os braços e esperar um edital ser publicado pelo ministério, eu posso provocar a minha captação de recursos eu mesmo ir lá buscar na fonte. Que bacana. Então, a captação de recursos, sobretudo quando a gente está falando aí de recurso federal, tem pra todo mundo. é pros 5.570 municípios. Exatamente. Tem pra todo mundo, né? Esse ano de 2021, por exemplo, a LDO foi aprovada ano passado, em dezembro, com uma rúbrica no texto dizendo que até 50 mil habitantes o município nem precisa estar de implante. É um outro mito, um outro mito da captação de recursos. As pessoas acham que pra captar eu preciso estar de implante. Na verdade, não. nem toda captação exige a de implância. Por exemplo, saúde, educação, assistência social está na Constituição. E quando a captação exige a de implância, a de implância é uma fase mais à frente, não é no início. Eu tenho um tempo hábil ali pra poder contornar aquela minha inadimplência. Olha que bacana. Mas, Márcio, o Brasil está quebrado. Não tem dinheiro. O dinheiro é boa. Ó, ano passado, isso é muito interessante. Eu tenho muitas postagens sobre o orçamento, né? Ano passado, somente a prefeitura, o governo federal, ele destinou de extra emenda, coisa que não é emenda, quase 5 bilhões de reais. Isso só na Plataforma Mais Brasil, apenas a prefeitura. Esse ano, eu fiz o levantamento agora, apenas na Plataforma Mais Brasil. Por que eu falo apenas Plataforma Mais Brasil? Porque a Plataforma Mais Brasil é uma dentre 100 plataformas que o governo federal tem. São aproximadamente 100, tá? É muita coisa. É um mar de plataformas. Então, esse ano, dia 12 de novembro, eu e minha equipe, a gente fez um levantamento. E de tanto de prefeituras quanto de ONGs. Então, de prefeituras, por exemplo, através de emendas parlamentares, né? Que são algumas do orçamento impositivo, como as individuais, bancada, comissão e relatoria, foi, até 12 de novembro, tinha sido firmado contrato e um valor estimado de 1 bilhão e 500 milhões de reais de emendas. De extra emenda, que não é emenda, que é saldo ministerial, de extra, apenas a prefeitura, apenas a Plataforma Mais Brasil, 1 bilhão e 200 milhões de reais. E aí, eu te pergunto, não tem dinheiro? E ano passado, foi quase 5 bilhões. Então, na verdade, se a gente for somar as últimas duas décadas, apenas de extra emenda, vamos fugir das emendas? Quando a gente pede apoio, geralmente o parlamentar diz, eu não tenho emenda. Tudo bem, eu não preciso da tua emenda, eu só quero o teu apoio, que seria a extra emenda. Então, se a gente for somar esse orçamento, ele é superior a 50 bilhões de reais. É muito dinheiro. Então, cai mais um mito nessa noite, que é a de que não tem dinheiro no Brasil. Eu falo, mas às vezes as pessoas não acreditam no que eu falo. Eu falo assim, gente, como que o Brasil não tem dinheiro se a gente está entre as 20 maiores economias do mundo? Já tivemos entre as 10, agora nós estamos entre as 20, mas continua grande, continua rico. E esse dinheiro está lá. Só que para chegar lá, tem um caminho para chegar lá. Não é simplesmente vou bater na porta e o dinheiro vai sair. Quais são, se você pudesse citar para a gente, diante de toda a sua experiência, de mais de 25 anos captando recurso? Se você pudesse citar para a gente, assim, três erros. Os três erros mais comuns que a galera faz quando ela vai captar recurso. Bem, os três principais erros na captação de recurso, vamos falar de recurso federal, através dos ministérios, eles acontecem nas fases iniciais. Qual é a fase inicial da captação de recurso? Primeiro eu tenho que identificar o objeto que eu quero com o programa ministerial. Eu tenho que achar em algum ministério em algum programa o objeto que eu quero executar. Então, digamos que eu queira, por exemplo, construir uma creche. Então, Márcio, creche da educação só tem no MEC. Não. Então, não quer dizer que só tem no MEC. Eu posso construir uma creche com recurso de outros ministérios, como, por exemplo, o Ministério da Defesa, como, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, quando eu não faço o direcionamento correto do objeto que eu quero para o programa ministerial certo, o que vai acontecer lá na frente? Vai acontecer o impedimento técnico. Então, esses três principais erros, todos eles vão cair no que nós chamamos de impedimento técnico. E ali é quando a proposta é rejeitada. Então, tem muitos municípios que não fazem o enquadramento correto do objeto com o programa ministerial e aí cai no impedimento técnico. O outro principal erro é quando o município não atende aos pareceres do Ministério. Olha, eu sou engenheiro e engenheiro e arquiteto e escritório de engenharia e arquitetura que tem no Brasil inteiro. Agora, engenheiros e arquitetos e escritório de arquitetura para aprovar projetos em ministério é diferente. É como se fosse, deveria ter até uma faculdade para isso. Porque é muito mais difícil, é muito complicado. São muitas portarias, normas de diretrizes. Então, qual é a outra grande falha? Não consegue aprovar os projetos dentro do prazo hábil. porque existe um prazo que é a clave suspensiva, que eu tenho que aprovar meu projeto de engenharia. Então, a grande maioria dos municípios não consegue aprovar. Então, é muito recurso devolvido. E o terceiro, o primeiro seria o mau empadramento do objeto como programa ministerial. O segundo, a questão dos projetos que não atendem aos requisitos ministeriais. E o terceiro, o grande gargalo dos municípios. Esse ano, eu e minha equipe, a gente fez para mais de 1.400 diagnósticos, que é um documento extraordinário, que fala muita coisa de uma prefeitura. E o que a gente percebeu? A CPL, a Comissão Permanente de Licitação. As licitações muito, muito atrasadas, muito devagar e muitas falhas. E agora, até mesmo, o governo federal colocou, inclusive, que o resto da pagada de 2019 tem até 31 de dezembro agora para poder aprovar o processo estatório. Porque senão vai ser cancelado tudo. E acredite, vários municípios, agora já sabemos que não vão conseguir cumprir esse prazo, porque o processo estatório está muito devagar e muito lento e não vai atender. Eita, então assim, só o pessoal, só para fazer aqui uma síntese, né? Então, o problema não é só de projeto, né? Porque as pessoas falam assim, ah, dinheiro tem, o que falta é projeto. Falta projeto porque não é qualquer pessoa que pode fazer um projeto que hoje está capacitado para fazer um projeto que atenda aos requisitos do Ministério. que uma coisa é fazer projetos de engenharia e arquitetura, outra coisa é fazer projetos de engenharia e arquitetura para o Ministério, que ele é mais rigoroso. Então, tem uns segredinhos aí na elaboração desses projetos que precisa ser atendido. Outra coisa é a questão da gestão, né? Aí você está falando da gestão, né? Da gestão desse projeto que é, não adianta, você pode saber ter, pode ir lá e contratar o escritório de engenharia e arquitetura especializado em projeto para Ministério. Mas se pegou o projeto e colocou no Ministério errado, não vai captar também. Correto. E se não faz o acompanhamento do processo junto ao Ministério, não adianta ter feito o direcionamento para o Ministério e nem estar ali com o projeto perfeito. Também tem um processo depois, e isso assim, nós não estamos nem falando de prestação de conta, nós estamos falando do processo para captar o recurso, né? Então tem aí três pontos estratégicos que precisa e quem vai atuar... O que eu falei até agora aqui, esses três pontos, nem a execução foi iniciada ainda. É na primeira fase ainda. É na primeira fase. Ah, e aí o povo começa a perguntar assim, ah, mas por isso que é... Por que que as pessoas... Qual que é um ideal que tem assim, né? A mente das pessoas. As pessoas acham que falam assim, ah, eu vou lá pegar dinheiro e vou bater na porta e o dinheiro vem. Não, tem um monte de... É um processo, né? Tem um caminhozinho aí que precisa ser trilhado tanto na captação quanto na execução quanto na prestação de contas depois, né? É, e essa parte também é bom deixar claro, né, Graal, que isso aqui que eu falei, por exemplo, serve tanto para a Prefeitura, Governo Estadual, para a ONGs, serve para todo mundo, né? A ONG também tem que licitar. Dependendo do recurso e a finalidade que ela vai ter, a ONG, a entidade privada sem fins lucrativos, a OSC, a OSCIP, Terceiro Setor, chame como quiser, ela tem algumas facilidades a mais. Tem. Mas dependendo do recurso, do valor, do objeto, de alguns fatores, ela vai precisar até licitar. Então, tem ONGs que licitam, faz uma tomada de preço, faz uma concorrência, tem ONGs que tem que fazer isso aí. Uma carta convite, uma dispensa de licitação, ou apenas três orçamentos, né? Então, dependendo das circunstâncias, tanto faz se é ente público ou privado. Os erros vão ser os mesmos, né? Agora, outra coisa interessante, vou captar um recurso para uma obra, construção, reforma, ampliação, independente se é ente público ou uma ONG. O projeto, eu não preciso no início. O projeto, ele vai ser dado um tempo para ele após a assinatura do instrumento, então eu não preciso de um projeto no início. Então, eu posso sim captar um recurso sem ter um projeto de engenharia. Eu não preciso ter um projeto de engenharia, só que eu preciso estimar, né? Quanto que vai custar aquilo ali? Então, eu preciso ter uma estimativa. Se eu não sou engenheiro, eu tenho que conversar com algum engenheiro, algum arquiteto que estive para mim, quanto que vai custar isso aqui? Quanto que vai custar aqui a reforma desse hospital? Nós vamos captar um recurso. Hoje eu fiz uma postagem. Hospitais captam recurso, né? Santa Casa captam recurso. Maternidades captam recurso. Fundações hospitalares captam recurso. Associações hospitalares captam recurso. Então, eu quero fazer uma reforma aqui na Fundação Hospitalar e eu gostaria de captar um recurso com apoio e sem apoio. Outra coisa também, as pessoas acham que porque eu tenho um apoio político, de qualquer maneira, vai ser aprovado. Não vai. O apoio político, ele não vai passar por cima das normas diretas do Ministério. O que é o apoio político? O apoio político é quando o político vai lá e demonstra que o teu projeto é de interesse dele e que o Ministério dê a você uma chance para que você apresente ele, o teu projeto, ao Ministério. Independente se é obra, equipamento ou custeio. Só que essa chance, você vai estar de igual para igual com todo mundo. Agora, uma coisa que é bem interessante a gente saber aqui, uma curiosidade. em 2019, foram apresentadas apenas na plataforma de Brasil 59 mil chances dessas. 59 mil sonhos, 59 mil captações foram apresentadas na plataforma de Brasil em 2019. Dessas 59 mil, apenas 13 mil foram aprovadas. Apenas, é muito forte, porque 13 mil é muita coisa. só que se a gente for comparar com o volume total, foram descartadas 41 mil. Então, entra naquilo que a gente acabou de me perguntar. Por que foi descartada? Quais são os três principais erros? Por conta de tudo aquilo lá, empreendimentos técnicos, etc. Mas o que é importante nós entendermos é o seguinte, é muita gente pedindo e pouca gente conseguindo recurso de fato. Por quê? Porque falta uma série de coisas, mas dinheiro tem. É isso aí, o pessoal estava mandando aqui no chat e fazendo perguntas sobre assim, ai Grazi, mas câmaras de vereadores pode captar também? Sim, falamos isso aqui que também, tanto o governo quanto o terceiro setor. Vamos dar um exemplo de captação para a câmara? Vamos dar um exemplo de captação para a câmara. Tem muito vereador. Quem é vereador aí? Bota aí o hashtag sou vereador para eu saber aqui se os vereadores estão aqui presentes para a gente poder ver. Fala aí se você é vereador. vereador, se você está acompanhando a gente. Se você quer saber quais são os casos aqui que a câmara pode captar recurso, manda aí, deixa eu ver se vocês estão aqui. Enquanto isso aqui, antes de você responder, deixa eu dar uns recadinhos aqui para vocês. Semana que vem, a gente vai fazer um evento aqui no canal, um evento gratuito online que começa na terça-feira. Então a gente tem live na terça-feira, na quarta e na quinta. e as lives, elas vão acontecer simultaneamente no Instagram e no YouTube, tá? Só que no YouTube a gente vai ter compartilhamento de tela. Então se você quiser visualizar o compartilhamento de tela, você assiste no YouTube para você poder participar desse evento que é gratuito. Você vai no link da Bios e cadastra que é o Smart Citizen Day. Eu vou avisar, eu vou passar para você os cinco passos que você tem que seguir para começar a acelerar Cidades Inteligentes, ok? Fica aqui o convite para você poder participar. Se você é novo aqui no canal, já assina aqui o canal, segue o Márcio Neri também aqui no Instagram, tá? Segue as redes sociais dele também. No nosso feed tem um post lá, está marcado, Márcio Neri, então depois você pode ir lá no feed e marcar. Se aproveita, vai lá depois também e coloca nos comentários. Marca alguém que precisa conhecer disso daqui, que está querendo descobrir como é que capta recurso para o projeto dela, né? E ela precisa descobrir aí que Sociedade Civil Organizada capta recurso, que Prefeitura capta recurso, que Câmara de Vereadores capta recurso e que tem dinheiro sim, né? Então marca o coleguinha aqui nos comentários, já convida ele aqui, já clica nesse íconezinho aqui embaixo que é um aviãozinho, já avisa a galera que a gente está aqui, se você recebeu esse link pelo WhatsApp e ainda não convidou a galera, convida, né? Então já manda lá no WhatsApp e entra nessa live para discutir um tema importante e que vai ser importante para você, né? Já chama a galera e, Márcio, dá um exemplo para a gente, ó, vou deixar aqui um abraço para a Renata, comunha do Legislativo, que é a nossa colega aqui também de... Renata, nós estamos devendo uma live, hein, Renata? Desde o ano passado nós estamos falando que nós vamos fazer essa live. Vou cobrar ao vivo, vou cobrar ao vivo. E aproveitando que a Renata entrou, fala para a gente, Márcio, como que a Câmara de Vereadores pode captar recursos. Nós temos as vereadoras aqui, ó, a Giane, a Edi aqui de Chapecó, a primeira suplente, está aqui, ó, a Leda, futura vereadora, a Jô Dias, está aqui também, que são vereadoras. Então fala para a gente, dá um exemplo aí de como que elas podem... Várias captações já foram realizadas para câmaras municipais, várias. Desde construir a sede da Câmara, ampliar, reformar, equipar, mobiliar, equipamentos de informática e veículos. Esses dias eu estive aqui no município de São Paulo com a pedido de um vereador. E a gente estava conversando lá, batendo papo, e ele falou, olha, a gente está aqui, agora a gente juntou um orçamento aqui da Câmara, e nós sabemos que as câmaras municipais, até 100 mil habitantes, elas recebem 7%, da receita do município. Então ela sobrevive disso. E aí o vereador falou, olha, a gente conseguiu juntar aqui um dinheiro, nós vamos comprar uns veículos para a Câmara. E eu falei para ele, mas por que vocês não fazem a captação de recursos para adquirir esses veículos? E é possível fazer isso? Claro que é possível. Então a Câmara, ela pode sim fazer a captação de recursos. Um exemplo, a Câmara, os vereadores se reúnem, buscam um político, vamos falar de recurso federal, não de estadual, vamos falar de federal, mas de estadual também. Mas o federal, os vereadores se reúnem, todos ou uma parte dos vereadores, buscam uma conversa com um deputado federal, um senador, em um pedido de apoio, de emenda ou extraemenda, que eu já disse aqui que existem os dois orçamentos, e os dois podem atender a Câmara. E nesse pedido de apoio, por exemplo, a ideia que eu dei para esse vereador foi, cara, pede um recurso que vai vir via prefeitura, a prefeitura vai receber esse recurso, e ela vai adquirir esses veículos e vai destinar para a Câmara. A Câmara, ela faz parte da rede municipal. Então, algumas captações, a Câmara pode receber de forma direta, e algumas não, porque o executor é a prefeitura. Márcio, um exemplo de captação que a Câmara poderia receber de forma direta, por exemplo, uma questão de custeio. A Câmara, por exemplo, quer fazer algum curso de legislação, etc e tal, porque são dois papéis fundamentais do vereador, legislar e fiscalizar. Então, se o vereador precisa de uma capacitação, de um treinamento, etc e tal, que isso envolve custeio, com toda certeza a Câmara pode receber de forma direta. Agora, envolveu construção, obra, veículos, a prefeitura recebe o recurso e repassa para a Câmara. Mas, Márcio, se o recurso for para a prefeitura, o prefeito pode ter que não repasse para a Câmara. O recurso vai carimbado. Você pode colocar o recurso carimbado, direcionado. Esses veículos é para a Câmara Municipal. Várias Câmaras Municipais já receberam recursos para tudo isso que eu falei ao longo dessas últimas duas décadas, por exemplo. Então, seria um exemplo isso aí, para a Câmara Municipal. Dá um exemplo, Márcio, do tipo de, por exemplo, a Câmara Municipal, ela poderia ali captar recurso para poder ter uma assessoria, uma consultoria, por exemplo, aqui a gente oferece alguns treinamentos. Você falou que treinamento poderia. Mas, por exemplo, esse diagnóstico que você faz, de monitoramento e fiscalização da gestão do recurso público. Então, uma coisa é a captação, outra coisa é a gestão desse recurso. A Câmara poderia captar recurso para poder ter ali uma assessoria, uma consultoria que ajude ela, sobretudo pensando em municípios com menos de 50 mil habitantes, que a maioria deles não tem nem assessor para poder ajudar eles. Então, pensando nas pequenas prefeituras, nos pequenos municípios, essa Câmara poderia captar um recurso para poder fazer uma assessoria na área de gestão, já que é função do vereador fazer essa fiscalização do que está acontecendo e contratar uma assessoria para isso? Com toda certeza. Isso é uma dúvida muito frequente. Vou expandir um pouco mais ela. Algumas pessoas me procuram de ONGs e falam, Márcio, mas a ONG sou eu. Ou os secretários me procuram, o secretário sou eu. Não tem ninguém aqui, só tem eu. E a ONG só tem eu, não tenho nem sede. Então, a ONG não precisa ter sede, a ONG não precisa ter corpo técnico, porque você vai captar um recurso e a Câmara também serve para a Câmara, a mesma coisa. Você vai captar um recurso e você vai contratar, precisa de consultoria jurídica? Vai estar incluso no recurso lá, a consultoria jurídica. Consultoria administrativa, consultoria contábil, de contrato, seja lá o que for, de gestão. Você vai colocar todas essas consultorias, você pode colocar tudo isso como pessoa jurídica ou como pessoa física e vice-versa. Então, é aquela coisa, as pessoas acham que captar recurso é para uma obra. As pessoas acham que captar recurso é para um mês, dois meses, três meses. tem ONGs que captaram recurso acima de 160 milhões de reais para ser gasto em dez anos. Dez anos gastando 160 milhões de reais. Dividido por dez anos, dá 16 milhões mais ou menos por ano. E esse recurso é para custear as atividades da ONG. E outra coisa interessante, eu posso captar um recurso só para coisa nova, novos projetos? Não, você vai captar recurso para aquilo que você já faz. Entende? Então, se a ONG não tem sede, no recurso captado, ela vai colocar lá, a locação de um espaço, que vai ser a sede dela. Se a ONG não tem corpo técnico, ela vai colocar lá, a contratação de RH ou a contratação de uma empresa que vai já me fornecer esse RH. Entendeu? É a mesma coisa para a Câmara. A Câmara, ela tem um papel, são dois papéis principais da Câmara, Legislar e fiscalizar. Então, esse diagnóstico, que é um documento que eu fui criando ao longo desses anos todos e ele foi surgindo de vários rascunhos, eu, no começo, eu focava ele para prefeituras. Perfeito, está aqui, olha como é que está a sua prefeitura. Está assim, repassos mal passados, convênios sendo cancelados. Está uma loucura a sua prefeitura. Depois eu comecei a perceber que aquilo ali também serviria para a Câmara, porque não é o papel do vereador fiscalizar? Então, se um vereador tem na mão dele um diagnóstico que mostra que a prefeitura poderia estar recebendo um bilhão e cem milhões a mais, e acredite, isso existe, porque foi feito o diagnóstico desses municípios, então, tu imagina o poder disso na mão de um vereador para chegar em um prefeito desse e dizer assim, prefeito, o que está acontecendo aqui que a gente poderia estar recebendo um bilhão e cem milhões a mais aqui na saúde, e a nossa saúde aqui do município está deixando a desejar. Então, espera aí, por que nós não temos nenhuma obra nos postos de saúde, prefeito, e eu estou vendo aqui pelo relatório que não tem nenhuma obra com recurso federal, e é como se a nossa rede de saúde estivesse perfeita, e não está, porque nós precisamos de reforma, ampliação, precisamos de novas UBS, e etc e tal. Então, é um documento extraordinário. Então, sim, a Câmara pode captar um recurso como a Prefeitura, como a ONG, a Secretaria, e etc, qualquer um, para contratar pessoas jurídicas para prestarem serviço para ela, para a entidade. Deixa eu fixar aqui o... Eu vi que fizeram a pergunta, a Marlene, eu vi uma pergunta da Marlene, ela falou, fala de prestação de contas. Prestação de contas é muito importante, né? Vamos lá, nós temos a captação de recursos, nós temos a gestão do recurso captado, a gestão do recurso captado, ela começa pela execução finalizando com a prestação de contas. E a prestação de contas é algo muito delicado. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de a maior parte dos recursos que nós estamos falando, né? Eu expliquei bem que são vários tipos de captações, mas nós estamos falando de recurso federal. Recurso federal, quem é que faz análise quando tem um problema? É o TCU, né? O Tribunal de Contas da União. Quanto tempo demora para essa análise? Agora aí é uma boa pergunta. Então, o que acontece com a maior parte dos gestores? Quando o teu convênio chega na fase de ser analisado pelo TCU, se é que apareceu algum problema, isso demorou de quatro a seis anos a média, sabe, graças de tempo. Quatro a seis anos para ser analisado. Será que o cara ainda está na frente lá da prefeitura como secretário? Ele não está mais. E aí o Tribunal de Contas vai convocar esse cara para apresentar a documentação se é que houve algum erro. Por que eu estou falando isso? Porque muitos gestores que estão à frente de várias pastas, seja prefeitos, seja secretários, eles nem se preocupam como os sistemas estão sendo alimentados. Aconteceu um caso muito interessante. Um dia um prefeito me procurou, queria o meu trabalho, mas ele queria o meu trabalho para que eu ajudasse ele na prestação de contas. O que estava acontecendo ali? Era uma escola do FNDE, a escola foi inaugurada, foi entregue, a população estava usando, só que no sistema estava tudo mal alimentado. Só que já tinha se passado mais de seis anos, ninguém tinha documentação de nada. Esse cara, ele teve que devolver o recurso. E o FNDE, ele pede às vezes o recurso todo de volta. Às vezes, uma parte só do recurso e quando tu não tem que devolver, vai gastar no mínimo com o advogado. Então, é muito interessante, é muito importante você entender a diferença entre operacionalizar um sistema e entender de gestão de recursos captados. São coisas totalmente diferentes. As pessoas que acabaram de fazer um curso de uma plataforma de Brasil, por exemplo, que é muito válido, é importante se fazer esse curso, elas acham que dali elas já sabem de fazer gestão de recursos captados e não sabem. Porque uma coisa é eu saber na plataforma onde anexa a nota fiscal. Outra coisa é eu saber como que essa nota fiscal tem que ser anexada da melhor forma possível. Ou seja, como que ela tem que estar elaborada. O curso, ele não ensina isso. Ele só ensina onde anexa, mas ele não ensina como é que a nota fiscal tem que estar preenchida. Entendeu? É um exemplo, podemos citar outros exemplos, planilha de medição e etc e tal, ou recolhimento dos tributos. Isso é gestão de recursos captados, que é bem diferente de operacionalizar uma plataforma. Muito bem, muito bem. Olha só que mundo novo, né? É um mundo novo, um mundo amplo aí. Que bom que a gente vai poder contar agora aqui, que bom que a comunidade Lice vai poder contar agora com toda essa sua expertise, né, Marcio? E, Marcio, aqui você sabe que essa live é a live do improviso, né? E nessa live do improviso, a gente está sempre trazendo curiosidades sobre a vida do consultor, os bastidores. E eu queria que você me contasse, assim, qual foi a coisa mais inusitada que você já viu, que você viveu sendo um consultor nessa área? qual foi a coisa mais assim, meu Deus, olha o que está acontecendo, inacreditável. O que foi? Conta para a gente. Ai, grande essa pergunta. Eu acho que o mais, vou citar uma coisa que eu lembrei agora aqui. O mais inusitado é quando uma pessoa faz uma captação de recursos e ela acha que ela pode fazer o que ela quiser com aquele recurso captado. Inclusive, transferir para a conta dela, por exemplo. ela acha que ela pode pegar aquele recurso e dar o destino que for e vai resolver tudo na plataforma e vai ficar por aquilo mesmo, entendeu? Então, assim, a pessoa sem noção nenhuma do que é você receber um recurso e ter que executar ele conforme as normas, diretrizes e leis, entende? Então, tem muita gente que todos os dias me procura com essas situações. Um exemplo, eu consegui aqui 500 mil de um deputado e ele me colocou num programa que o programa não me oferece a parte de obra, é só custeio, mas eu vou colocar aqui uma rúbrica para essa consultoria, mas esse dinheiro aqui eu quero comprar cimento, entende? Então, isso já aconteceu muito comigo. Então, o cara quer sempre dar um jeito, sabe aquele jeitinho? Não, mas eu preciso de obra, eu preciso de material de construção. Eu digo, amigo, mas é aquilo que a gente começou lá no começo do vídeo, né? Te colocaram num programa para custeio, amigo. Era para ter te colocado num programa para obra. Não dá para fazer isso, entende? Então, acontece muita gente querendo dar um jeitinho. E o jeitinho é uma das coisas que atrapalha a cidade inteligente, né? Ficar tentando fazer, a gente usa uma expressão aqui que é tentar fazer Belo Horizonte caber dentro do Sabará. Vai dar, né? É isso. É isso aí. Muito bom. E você quer perguntar alguma coisa? Grazi, eu queria te fazer uma pergunta. Você quer falar alguma coisa? É a live do improviso. Vamos improvisar agora. A live do improviso. Eita, nós. Vamos lá. Grazi, agora me responde. Qual é o principal papel de um consultor de cidades inteligentes? O que ele tem que ter assim como o principal que ele tem que desenvolver? Se é que existe um principal ou tem mais de um? O que é que... Ó, primeira coisa que um consultor em cidades inteligentes precisa ter, um consultor aqui que quer trabalhar aqui, né? Diante dos nossos princípios e valores, digamos assim, é que a pessoa ela tem que ser ética, ela tem que ser correta, ela tem que ela tem que ser uma pessoa que realmente chegou no basta. Que ela não... Porque assim, o ambiente, né, Marcia? É igual você está falando aqui, assim, esse ambiente de política pública, ele é um ambiente muito propício a coisas erradas. Ei, me ajuda aqui a colocar a rubrica de obra no... no... né? No contrato que é de custeio, né? Então, me ajuda aqui a fazer, vamos dar um jeitinho ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai ver, eu não conto pra ninguém, né? E aquela coisa, assim, que às vezes a pessoa tem até boa intenção, mas é contra as regras, né? Então, assim, se a gente quer promover cidade inteligente no Brasil, a pessoa que ela quer ser consultora em cidade inteligente, a primeira coisa que ela precisa fazer é tomar uma decisão de que ela vai ser defensora das regras. Ela vai seguir conforme a regra. Agora, pra ela seguir conforme a regra, ela precisa conhecer a regra. E nesse ambiente de política pública, tem uma meia dúzia que conhece a regra em profundidade. E, em geral, essa meia dúzia usa a regra para benefício próprio. Então, qual que é o objetivo aqui, né, do Smart Citizen? Pegar pessoas que conhecem que conhecem a regra e que querem fazer a coisa acontecer como ela tem que ser e levantar essas pessoas para que elas possam ajudar a formar outras pessoas e que essas outras pessoas consigam aplicar a regra da forma correta e, por que não, ganhar um recurso financeiro com isso? Porque é uma profissão. Saber captar o recurso no Ministério é uma profissão. Saber fazer um diagnóstico de uma cidade inteligente baseado na regra brasileira porque, assim, todo mundo faz um monte de diagnóstico. Mas poucas foram as pessoas que debruçaram por cima de 230 leis no Brasil e definiu ali um processo de critérios que precisam ser desenvolvidos nas 230 leis para falar assim, para ter cidade inteligente tem que cumprir esses pontos aqui. Não porque eu estou falando ou porque a minha empresa presta esse serviço ou porque eu tenho a tecnologia A, B e C que vai favorecer porque a gente vê muito, né? Ranking de cidade inteligente que o ranking ele é direcionado quando você vai ver a cidade ela é inteligente ela é excelente ela é eficiente ela é criativa ela é inovadora ela é empreendedora se ela tiver um determinado produto ali dentro, né? Então faz uma venda casada, né? Um título com um critério. Nós aqui a gente foi olhar na legislação o que que a lei brasileira fala que tem que fazer para se tornar uma cidade inteligente e quem está fazendo isso? Nós olhamos e falamos e não tem ninguém fazendo o que a lei está falando para fazer então vamos criar aqui uma metodologia a gente criou uma metodologia para poder fazer isso então hoje quando a gente abre turmas aqui a gente convida as pessoas para serem consultoras em cidades inteligentes primeiro ela precisa ter esse posicionamento um posicionamento coerente um posicionamento ético de que ela vai querer fazer aquilo acontecer mas sem o jeitinho brasileiro porque aqui a gente não permite a gente está inclusive criando aqui dentro do Smart Cities um sistema de compliance né? Que é um sistema aí de regras para atuação com o serviço público então a gente está porque quem atua com o serviço público precisa ter é um dos requisitos que precisa ter para poder fazer a oferta desse tipo de serviço então a primeira coisa ética que é uma coisa que a gente olha no Brasil e a gente sente falta parece que a gente está sozinho no oceano parece que a gente está sozinho nadando contra a correnteza mas o que eu digo essas pessoas elas existem elas só estão espalhadas o que a gente está fazendo é juntando essas pessoas dentro de uma comunidade dentro de um ambiente seguro então lá dentro primeira coisa ela precisa ser ética depois ter o conhecimento da regra né? e aí se eu pudesse falar mais uma coisa ela precisa estar ali dentro de uma comunidade que a sustenta porque se ela estiver sozinha enfrentando esse mundo ela não dá conta ela cai então estar em uma comunidade estar em um grupo que vai te munindo de informação que vai te atualizando que vai te contando o que que acontece como que eu fiz acelera o processo né? mas eu tenho outra pergunta agora o que que torna uma cidade inteligente? ah as pessoas que nela vivem porque uma cidade ela é feita de pessoas né? as pessoas o brasileiro ele tem uma visão assim de que cidade é o prefeito e a prefeitura né? acha que quem comanda a cidade é o prefeito e a prefeitura e os secretários e etc e tal mas não uma cidade ela é composta por cada um de seus habitantes se aquelas pessoas não tiverem uma visão uma compreensão de qual é a função dela naquela cidade a cidade como um todo como um organismo ela não funciona porque não adianta só o prefeito querer ir lá fazer um projeto captar recurso e fazer um projeto pra gestão do resíduo vamos falar aqui de coleta seletiva ah mas se o cidadão não separa o lixo o projeto não funciona não adianta o prefeito ir lá e criar um programa de recuperação de nascentes se o pequeno produtor vai lá e não cuida da nascente vão ficar sem água então a cidade ela é um sistema ela é um ser orgânico vivo e cada pessoa é uma célula desse ecossistema legal então a gente precisa entender interessante como que cada e a cidade com seus vizinhos porque também não adianta uma cidade sozinha fazer tudo porque aí se ela é um oásis no deserto o que vai acontecer vai todo mundo caçar e pô o oásis aí o oásis não dá conta e quebra então também tem que pensar nessa visão regional né nessa visão de consórcios de municípios de integração de passe hidrográfica né então tem várias possibilidades aí pra pra acelerar cidades inteligentes legal e Márcio deixa eu te fazer uma faz não pode perguntar depois pode fazer a pergunta deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui da audiência startups podem pedir recurso federal existe uma modalidade sim tem sabia que tem tem modalidade também existe isso é interessante essa pergunta uma startup né uma entidade privada com fins lucrativos né uma empresa uma empresa pode captar recurso federal mas uma empresa privada com fins lucrativos pode existem modalidades destinadas a isso esses dias mesmo saiu um edital do MDR que tava focado ele era pra saneamento e focado em entidades privadas sem fins lucrativos e com fins lucrativos e também as prefeituras olha só que interessante então também existe a captação de recursos pra entidade privada com fins lucrativos ou seja uma empresa tem sim agora eu tava pensando Grazi a gente fazer o seguinte com a galera que tá assistindo a gente aqui a gente pedir pra eles citarem um tema sei lá saneamento meio ambiente educação e a gente poderia poderíamos aqui nós dois darmos um simularmos aqui como é que a gente faria pra nesse tema esse município por exemplo qualquer X aí poderia avançar no Cidade Inteligente e com o apoio da captação de recursos o que tu acha? ó jogou um desafio aqui pra galera vai consultoria ao vivo gratuita de aceleração de Cidade Inteligente é porque na verdade não eu curti eu curti é porque assim eu vejo que tu tem uma abordagem bem diferente eu também faço uma abordagem bem diferente né no dia a dia nas postagens e tudo mais porque a gente fica falando né Cidade Inteligente eu fico falando captação mas as pessoas acabam perguntando mas como né o pessoal gosta muito né é aquela pessoa né que as vezes a pessoa acha que num áudio de um minuto vai aprender tudo sobre a captação de recursos não vai mas eu acho que seria um bom desafio a gente mostrar agora aqui um exemplo né de um segmento qualquer que o pessoal que tá assistindo aqui pode escolher que a gente vai mostrar um exemplo de nesse segmento como é que o município poderia se desenvolver no cidade só na uma cidade inteligente nesse segmento e o que que a captação de recursos poderia ajudar pra que isso aconteça ó saiu aqui captação de projetos de energia solar fotovoltaica saúde educação comunicação saiu um monte aqui fiscalização agora escolheu um a galera entrou entrando muito bom muito bom vamos lá eu gostei desse aqui e ecossistema de inovação esse também é bom gostei também desse aqui ó deixou comigo agora eita mais de uma hora e meia já estamos com uma hora de live vai derrubar vai você vai escolher um e eu vou escolher um vai escolhe um aí qual que você quer começar pode começar você pode escolher um pra gente começar mais dois escolhe aí aí tu inicia não vamos nesse aqui de captação de projetos de energia solar fotovoltaica tá bom então tu inicia vai eu vou falar o que tipo de projeto que poderia ser feito vai falar como que isso vincula com a cidade inteligente tá então vamos lá como que eu vejo gostei desse negócio total não improvisa aqui agora energia solar energia solar ela tá alinhada com o ODS-7 então quando a gente pensa ali nos objetivos do desenvolvimento sustentável que é uma agenda que o Brasil assinou e ele se comprometeu a atingir as metas você vai olhar lá ODS-7 energia limpa e acessível então se você faz um projeto pra colocar energia solar pra fazer a transição da matriz de sair da energia elétrica pra energia solar você consegue aqui fazer processo de por exemplo colocar ali todas as empresas todos os prédios públicos as escolas os postos de saúde né pra poder ser e aqui tem um case que uma vez a gente trouxe com o pessoal pra falar que é o case da prefeitura de Palmas que eles conseguiram com o projeto de energia solar fotovoltaica diminuir em 50% do IPTU do município olha só porque aumentou a arrecadação de imposto do ISS olha que bacana então é um projeto que ajuda a questão do meio ambiente é um projeto que aumenta a arrecadação do município é um projeto que tem um apelo político gigante porque você vai diminuir a conta vai diminuir a conta do cidadão e olha que a bandeira vermelha tá o município vai adorar ter a sua conta de luz diminuída aí e se você vincular ainda com essa questão do IPTU porque o IPTU é aquela coisa assim o IPTU é uma renda dentro do município que ele não pode abrir mão dela mas se o gestor comprovar que tem uma outra renda que vai substituir o IPTU ele pode abrir mão do IPTU não pode passar prejuízo e foi isso que fizeram lá em Palmas entendi então olha só é um projeto e ainda entra no processo de eficiência energética indicadores de sustentabilidade e ainda pode entrar no processo de crédito de carbono olha aí que excelente gera renda ainda com crédito de carbono na energia solar olha que sensacional e aí como que a gente capta recursos para esse projeto olha só olha que interessante que eu ouvi falar sobre isso com esse teu olhar de cidade inteligente bem legal gostei agora com o olhar de captador energia solar fontes renováveis vamos ampliar mais isso aí eólica hidroelétrica e etc até biogás por exemplo então fontes renováveis o que a gente pode decapitar que a solar está lá inclusa cara o governo federal através dos ministérios ele tem tantos programas para isso várias captações já foram feitas eu mesmo participei de várias por exemplo a distribuição de kit de energia solar kits para o cidadão então o cara coloca na casa dele lá as quatro placas e aquelas placas ali já vão suprir uma parte da energia ou então já vão você pode fazer de forma isolada ou conectada em rede que é off grid ou on grid então tu pode fazer de forma isolada por exemplo aquele o agricultor o morador da zona rural então aquele cara que mora na zona rural que ele não tem que ainda existe locais que são isolados então ele não tem o atendimento da rede de pública você pode fornecer a ele um kit aí esse kit você vai prever que ele vai por exemplo essas placas a somatória delas vai conseguir ligar quatro lâmpadas uma geladeira uma tv que faz um kit que vai suprir uma certa necessidade dessa pessoa é um exemplo outro exemplo tu pode também fazer uma uma usina solar para atender um vilarejo então se é isolada eu posso ter a usina solar então tem muitos locais que são isolados e a energia é gerada através de óleo então tem muitos locais que ainda é óleo então eu posso instalar nesse local do óleo uma usina solar que vai atender essa comunidade e o óleo vai ficar desligado caso haja necessidade você liga as máquinas no óleo para gerar energia para suprir uma falta da solar porque a solar tem as suas deficiências então é só no horário de sol etc e tal e se eu não usar bateria é só quando tem sol mesmo se eu usar bateria eu consigo só que quando eu uso bateria eu aumento a minha manutenção então tem que ser várias coisas tem que ser pesadas aí mas o interessante é saber que tudo que eu falei até agora tem recurso federal para isso a ONG ela pode captar um recurso e ela mesma está lá com as solares nela a ONG um exemplo maternidade hospital Santa Cava uma associação um instituto então ele capta recurso comunidade terapêutica eles captam recurso de estados para as solares e ali eles vão ter ou zerar a conta ou então vão diminuir a conta ou seja vai sobrar um dinheiro mais para a ONG e aí municípios o município ele pode captar recurso para construir uma usina solar e esse município com o que vai ser gerado de crédito nessa usina ele vai conseguir abater em toda a rede municipal onde tem o CNPJ dele e melhor ainda eu posso me unir com outros municípios um consórcio e construir uma usina solar que vai gerar crédito para todos os municípios que fazem parte daquele consórcio porque como consórcio eu me fortalezo politicamente então é mais fácil eu com meus amigos aqui os outros prefeitos juntos nós como consórcio construímos essa usina e o CNPJ que vai estar lá no Medidor que é o bidirecional que vai estar na saída da usina é o CNPJ do consórcio e o consórcio vai estabelecer as regras de como vai ser feito o rateio dos créditos que vão ser gerados então assim pode ser solar isso pode ser eólico pode ser biogás nós temos o problema dos aterros dos lixões para onde está indo todo esse lixo e por que não transformar esse lixo em energia por que não a partir desse lixo gerar energia e por que não fazer uma medida como é que dá o nome com as duas soluções híbrida com as duas soluções uma parte solar outra parte biogás então os exemplos dessa área são muitos e tudo está disponível através de recursos de emenda e extra-emenda você tocou num ponto aqui que eu quero falar e eu não sei se eu queria trazer aqui dois pontos que são pontos e aí eu vou usar do princípio da legalidade que vai trazer uma certa urgência para a gente poder resolver alguns problemas que é ano que vem tem três instrumentos de planejamento que os municípios vão ter que criar e aí vamos falar de como como que os municípios poderiam usar esses três instrumentos para captar recursos que é plano diretor plano de mobilidade plano de saneamento então deixa eu só trazer alguns dados aqui para vocês plano diretor ele ele é uma lei municipal é uma lei federal que os municípios com mais de 20 mil habitantes todos têm que fazer obrigatoriamente e os municípios que são de região metropolitana que tem potencial turístico que tem um potencial aí de estar sobre uma área de influência de um grande empreendimento ou uma mineração ou uma barragem ou uma hidrelétrica ou uma ferrovia ou uma rodovia né ou seja principalmente todos os municípios no Brasil tem que fazer assim porque se você não cai num critério você cai nos outros assim então e esse plano diretor é esse instrumento estratégico vai definir a cidade que temos e a cidade que queremos ano que vem o prazo é abril os municípios tem que entregar o plano de mobilidade e aí está acontecendo um grande erro que é o que? o plano de mobilidade também vai pensar a cidade que temos e que queremos em 10 anos aproximadamente imagina o que você pensar na mobilidade agora para daqui a 10 anos você não pode só fazer uma atualização do plano comum você vai precisar pensar nos novos modais vai precisar começar a pensar em carros elétricos ônibus elétricos vai precisar começar a pensar em como que você vai preparar a cidade para esse novo tipo de modal porque se você coloca lá no plano que você vai continuar trabalhando só com gasolina daqui a 10 anos o município está literalmente porque não vai atingir as metas e a tendência agora é a gasolina só ficar os derivados de petróleo cada vez pior e ano que vem também os municípios tem que atualizar ó você está ouvindo os fogos de artifício que está rolando aqui? não está? está rolando os fogos de artifício deve ser a torcida do galo quem é mineira e torce para o galo? fala aí será que vai ser campeão amanhã? campeão do povo que já está em comemoração meu filho o jogo nem saiu já está na comemoração aqui em BH mas enfim a questão do saneamento ano que vem os municípios tem que fazer a atualização do plano de saneamento deles de acordo com o novo marco de saneamento o novo marco de saneamento trouxe metas para serem cumpridas até 2031 que é 90% da população tem que ter água potável e 90% da população tem que ter esgoto tratado e resíduo tratado olha o desafio e aí a gente tem que começar a pensar nessas novas modalidades vamos falar de saneamento vamos o que que eu acho que seria interessante pensando em cidades inteligentes você não vai só fazer uma renovação do plano você já tem que trazer ali insights para cidades inteligentes pensando em saneamento saneamento a gente fala de água esgoto resíduo e drenagem correto ok? então é isso que está dentro do contexto do saneamento quando a gente vai falar de água a gente precisa pensar em cuidar das nossas fontes correto porque a água é um recurso que é finito se você não cuidar uma hora acaba então fazer um trabalho de monitor aí o que que sabe o que é legal que a galera está fazendo? monitoramento e fiscalização e aí trazendo aqui que alguém também falou de fiscalização hoje existe uma tecnologia que facilita muito o processo de fiscalização nos municípios que é o geoprocessamento o voo com drone então hoje já tem um serviço que é um serviço de smart city que é cidades inteligentes em inglês essa serve-se como um serviço onde o gestor ele vai contratar ali um serviço que vai pagar por mês para a empresa de consultoria ou para a ONG ou seja lá quem vai prestar o serviço que é tem que passar o drone na cidade tem que mapear os desmatamentos tem que aí vai falar para ele assim manda o seu fiscal aqui e aqui então já é uma coisa direcionada então em vez do fiscal ficar rodando a cidade inteira usa das imagens de satélite das imagens de drone para poder fazer uma análise dos dados e aí já fazer um direcionamento isso serve para meio ambiente isso serve para ocupação do uso do solo novos loteamentos desmembramento a pessoa que foi lá e fez um puxadinho na casa e não avisou o prefeito e aí está escondendo não quer pagar o IPTU mas aumentou a construção então todo o processo de fiscalização a gente consegue dar uma ajuda e acelerar e melhorar a qualidade do serviço com o uso do geoprocessamento esse cadastro da cidade o uso de imagem de satélite a gente consegue dinheiro para isso com toda certeza o MDR o MDR o Ministério de Desenvolvimento Regional ele tem um programa voltado para Smart City ele tem um programa ele tem esse nome ele tem um programa entendeu então tanto para a aquisição dos equipamentos quanto para a contratação da empresa de consultoria tudo que tu falou aí esses planos na verdade o que que eu vejo qual é a minha visão de enxergar tudo isso a minha visão para quem já trabalha há mais de 24 anos com gestões públicas é que tudo tem que se iniciar no planejamento no plano então tem que ter um plano seja um plano diretor um plano de mobilidade urbana tem que ter um plano municipal então esse plano ele bem elaborado com equipe técnica com dados técnicos com a coleta de informações e isso aí com também reuniões com a sociedade civil com todo mundo participação da Câmara dos vereadores com várias reuniões aí para discutir tudo isso para todos esses temas que nós estamos falando aqui desde saneamento todos e aí esse plano ele vai dar um norte para como que esse município vai desenvolver sua atividade em qual seja o segmento e inclusive esse plano ele fortalece para que a Câmara Municipal possa fazer uma legislação voltada para atender aquela finalidade então tanto para a elaboração do plano quanto para a aquisição de todos esses trabalhos de consultoria de pessoa jurídica ou dos equipamentos é totalmente possível adquirir tudo isso unidades meteorológicas laboratórios para análise da água do solo tudo e pode adquirir drone equipamento de estação total e todo esse equipamento contratar equipe para poder fazer isso igual aqui a Edi colocou aqui regularização fundiária né preciso de equipamento eu preciso ir lá mapear a área que está irregular e etc e tal na regularização fundiária ainda vai ter o trabalho do cartório que é pago pelo recurso captado e ainda tem um trabalho de consultoria jurídica porque tem muito jurídico aí na regulação fundiária tudo pago pelo recurso captado entendeu então assim nessa questão de drone por exemplo a defesa civil tem programas que ofertam aos municípios já drones já ah mas o drone que está lá a especificação não me atende não tem problema você vai colocar uma especificação de um drone que vale atender naquilo que você quer né até porque se for um drone para fazer um sobrevoo em uma determinada região não é esse drone que a gente usa no dia a dia para brincar é um drone diferente ele é profissional então ele tem é uma outra tecnologia ele é mais caro mas com toda certeza é possível sim a prefeitura ou até uma ONG uma ONG poderia fazer a captação disso e ofertar esse serviço ao município por exemplo com toda certeza uma ONG pode captar um recurso e ela elaborar esse plano municipal aí que tanto tão é necessário pelo município ou por vários municípios por exemplo tá olha só o pessoal mandou aqui um monte de área nos comentários não vai dar tempo da gente responder tudo isso mas eu quero fazer um 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 eu pergunto se a fala pode ou não pode pode ou não pode sabe pode ser a resposta é sim ou não sabe igual a café você quer trocar as suas férias nos Estados Unidos para o abacaxi sabe vamos lá vamos fazer aqui um rapidão porque nós vamos ter que fazer outra live eu adorei esse negócio de pegar as coisas e fazer eu gostei desse negócio a gente pode fazer mais vezes isso pode fazer uma vez faz aqui no meu canal uma vez faz no seu na próxima eu vou estar tomando uma cervejinha relaxando tomando uma cervejinha e comendo a carne assada na próxima ó aí nós temos que fazer essa live na sexta-feira à noite vamos fazer na sexta ou no sábado fechou na sexta ou no sábado já traz o choppinho nós vamos falar aqui de captação de recursos bate-papo de captação de recursos muito bom deixa eu te perguntar o pessoal colocou aqui para a elaboração dos planos municipais dá para capta recursos? sim com toda certeza para a compra de equipamentos como por exemplo carros caminhões drones estações totais compra de material de construção compra de materiais tecnológicos tipo assim equipamento para telemedicina sim inclusive o software aquisição e locação do software porque precisa do software né vai precisar do software o arquigis é um software bem famoso desse ramo aí não é? desse segmento o arquigis é um bem famoso aí que é caro com toda certeza sim dá para montar toda a infraestrutura de dados o cadastro a compra das imagens fazer todo o negócio para a cidade se tornar inteligente começar ali com o pé direito que é um serviço que é caro de topografia que vai lá tem que mapear toda a cidade tirar foto fazer street view nas casas da cidade para ter as fotos da fachada para fazer a categorização das casas se ela é de alto padrão baixo padrão para poder fazer uma cobrança justa do IPTU dá para fazer? é aquela coisa né Graves? é aquela coisa né se eu vou comprar o equipamento é porque eu tenho um profissional para operacionalizar né agora se eu não tenho um profissional eu contrato logo ao serviço então dá para contratar o serviço também que maravilha e aí deixa eu te perguntar uma coisa assim na verdade vai dar para captar tudo né tem alguma coisa que não dá para captar? na verdade tudo que tu possa imaginar dá para captar eu posso eu posso eu posso dar captação colocar inclusive equipamentos importados por exemplo entende? ó qual é qual é o principal fundamento de uma captação de recursos eu tenho que demonstrar que aquilo ali é de interesse público é o principal fundamento então se eu demonstrar que é de interesse público por exemplo eu captar um recurso para ter uma empresa que vai me ofertar todos esses serviços aí de topografia de imagens aéreas para que eu possa fazer todo o mapeamento da minha cidade e que eu possa por exemplo utilizar isso na arrecadação do IPTU é de interesse público porque a prefeitura vai estar arrecadando os impostos que ela precisa arrecadar só que a prefeitura não tem dinheiro em caixa para contratar esse serviço então ela vai fazer a captação para contratar esse serviço e aí ela vai um prefeito uma vez graças travou entendi então na verdade o que você está me sou eu que estou travando ou é você que está travando um prefeito é um prefeito uma vez me perguntou fala aí para mim você que está acompanhando fala aí você que está acompanhando a gente quem que está travando aqui sou eu ou é o Márcio que está com a internet caindo para vocês quem está caindo sou eu ou o Márcio manda aí no chat deixa eu ver aqui e Márcio então na verdade você está me dizendo que a gente ah sou eu que estou travando ah tá ok mas os dois estão caindo eita nós ó é os dois estamos caindo é porque nós estamos desmistificando o processo deixa eu te falar uma coisa então você está me dizendo que no final das contas para você poder captar um recurso existe ali uma forma correta de apresentar a informação de amarrar aquele projeto ao interesse público na verdade o pulo do gato está na forma como você vai apresentar e vai amarrar isso exatamente e aí se a pessoa não sabe o que é interesse público se ela não sabe o que é cidade inteligente se ela não sabe quais são as regras ali os instrumentos que foram feitos as metas que o governo atingiu que ele se comprometeu se ele não tiver essa argumentação para poder amarrar o projeto ó não vai tá me ouvindo bem tô travando ó deixa eu dar um exemplo aqui ó deixa eu dar um exemplo tem uma ONG fez uma captação de recursos para fazer atendimentos oftalmológicos o recurso que ela recebeu ela ela alunos de uma rede municipal alguns municípios sabe da rede municipal de alguns municípios alunos de uma faixa etária de idade e aí o que aconteceu ela 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 selecionou esses alunos e esses alunos desculpa para um consultório oftalmológico particular e o recurso captado pagou essas consultas todas lá no consultório oftalmológico o médico verificou se esses alunos precisavam ou não de óculos e os alunos que precisaram de óculos essa ONG ela contratou uma empresa que ia fornecer a armação e a lente então pensa comigo aqui essa ONG podia ser eu não tinha ninguém eu mandei eu selecionei alunos mandei eles fazer consultas com um médico qualquer médico esse médico verificou lá quem precisava de óculos e aí esses pedidos todos que o médico fez eu passei para a fábrica aqui de óculos de lentes e entreguei esses alunos e a ONG recebeu por isso entendeu olha que interessante mas como foi que a ONG conseguiu fazer isso porque ela demonstrou que isso era de interesse público porque ela demonstrou que os alunos que alguns alunos ali precisavam sim de óculos e precisavam entender quais eles precisavam até porque quando o aluno precisa de óculos e ele é um aluno ele é de família de baixa renda ele não consegue ter o óculos e aquilo vai prejudicar o ensino dele não é isso então todo esse histórico ela montou para conseguir o que ela quis e ela deu certo ela captou executou o recurso e fecha as suas contas e eu tenho esse caso postado no meu canal os detalhes dele inclusive valores muito bom muito bom muito bom ó eu adorei eu quero eu quero agradecer aqui a sua presença Márcio por você ter ficado aqui com a gente e agradecer você que está aí do outro lado que acompanhou me fala aqui se você gostou agora é a hora da foto Márcio faz pose que nós vamos fazer pose a galera vai tirar um print e vai nos marcar nos stories e vai nos contar qual foi o maior insight que teve dessa live então vai ó faz pose tira aí foi? então tira aí a sua foto marca a gente nos stories aqui ó eu fixei o comentário aqui com o hashtag do Márcio Márcio Neri ó é arroba underline Márcio Neri underline então marca a gente lá nos stories e conta pra gente a gente quer saber essa live também vai ficar gravada então você vem aqui também nos comentários e já fala pra gente o que você gostou deixa aqui o comentário porque tanto eu quanto o Márcio a gente vai ler todos os comentários e responder vocês tá bom? Márcio fica aqui o convite pra gente criar um quadro aqui de nossa cidades inteligentes e captação de recursos em 2022 vamos fazer uma live aí nas terças-feiras da vida combinado né será que esse pessoal quer esse negócio? não sei se vocês vão vamos ver nos comentários né o que vai acontecer nos comentários né vamos ver aí os comentários aí se o povo vai querer fala pra mim ó nós vamos fazer o seguinte nós vamos nós vamos oferecer aí uma uma segunda live nós vamos fazer mais uma segunda live se nos comentários desta live cada uma dessas pessoas que estiver aqui marca lá pelo menos dois colegas aí se a gente chegar ó tem 60 pessoas aqui se a gente chegar em 60 comentários com duas marcações cada um a gente faz uma segunda live se não tiver participação da galera nós não vamos fazer né é justo né olha só a consultoria gratuita que a gente deu aqui né dois comentários é justo e se eles fizerem isso eu tava pensando aqui tem como colocar um terceiro nessa live não tem um terceiro um terceiro participante tem tem como colocar um terceiro se isso acontecer antes do final do ano a gente faz mais um agora em dezembro e aí a gente chama a pessoa pra ela fazer a pergunta pra nós ao vivo fazer a pergunta ao vivo fechou a gente faz um sorteio dos comentários eu consigo fazer um sorteio e aí ó então vamos nós estamos criando a live do improviso nós estamos criando a regra aqui agora como que vai ser pra você poder participar vai ter uma segunda live antes do final do ano se nesta live tiver 60 comentários e nesse comentário você tem que marcar duas pessoas diferentes duas pessoas diferentes no dia da live eu vou fazer um sorteio e eu vou chamar a pessoa sorteada e ela vai receber uma consultoria aqui de projetos pra cidade inteligente e captação de recursos show eita que sensacional excelente gostei gostei vamos ver mas pra isso acontecer mínimo de 60 comentários nessa live eu vou salvar a live e você vai lá compartilha o seu maior insight no comentário e marca duas pessoas combinado tá bom e coloca a hashtag qual vai ser a hashtag da live vamos criar uma hashtag da live acho que o que é que vai ser aí acho que pode ser live do improviso não live do improviso pode ser a live do improviso ou vamos subir a hashtag 50% mais um 50% mais um 50% mais um que é a nossa meta a nossa meta de ter 50% mais um de cidades inteligentes do Brasil vocês vão entender de projetos inovadores e vão entender de captação de recursos pode ser? você bota lá no seu comentário coloca lá o seu comentário marca duas pessoas e coloca a hashtag 50 mais um 50 mais um é a hashtag ok? vamos subir a hashtag 50 mais um 50% mais um de cidades inteligentes do Brasil até 2030 bora? então tá bom vou fazer aqui a a postagem e eu aguardo vocês então e aí a gente fala né Marcia a gente envia lá no você acompanha aqui nos stories acompanha aqui no grupo dos whatsapp que eu vou avisar vocês quanto que vai ser tá bom? Marcia muito obrigada você quer dar um recado? ah Marcia antes disso tem uma última pergunta que o pessoal fez e que eu preciso te fazer que é o seguinte o Samuel ele perguntou o seguinte como que a participação do consultor nos projetos de captação é no risco? e aí eu queria que você me falasse assim um processo de captação envolve quantos agentes? boa é só o captador e o coisa precisa mais pessoas e como que funciona isso assim pra você conseguir captar o recurso quais são os agentes envolvidos nesse processo e se é no risco? excelente ó a captação voltada a entes públicos ela não pode ser no êxito no risco a ente público não dá a lei não permite isso a lei nem permite percentual cobrança de percentual então você tem que ter um contrato de consultoria independente do que você vai captar certo? com o ente público é assim com as ONGs aí você pode sim fechar uma parceria de no êxito você receber da entidade da ONG ou do próprio recurso captado e aí essa questão de percentual é de captador pra captador acho que o mercado de trabalho fica mais ou menos algo em todo de 5 a 10% percentual a não ser que você além da captação de recursos você vai escrever o projeto a não ser que além da captação de recursos você vai acompanhar durante a execução até a prestação de contas então pra cada caso é um caso o que tem que ficar bem claro é o seguinte com o ente público não existe êxito nem percentual em cima daquilo captado até porque na captação de recursos envolve o captador o ente seja público ou privado o político se é que vai ter o parlamentar se é que vai ter apoio ou não político não existe nada de corrupção nisso é apenas o apoio e o ministério então são fatores que estão além da capacidade do captador o captador ele tem ele detém a expertise em onde está o orçamento como apresentar o projeto e como aprovar só que tem coisas que estão acima da capacidade dele por exemplo digamos que na hora lá de apresentação o ministério pediu um documento e a tua entidade que tu está ali tentando fazer a captação ela não tem o documento você vai perder a captação então tu fez a tua parte mas a entidade não fez a dela e aí como é que fica tu fala o teu trabalho mas ela não faz a dela ah não a entidade apresentou toda a documentação mas tu não apresentou um projeto viável a ser aprovado aí a captação foi perdida por tua culpa então para cada caso tem que ser estudado aí mas tem que ficar bem claro isso aí para a gente público não existe êxito nem percentual e para os entes privados das ONGs tem sim como fazer um contrato e a ONG te pagar ou tu recebendo um recurso captado como é que tu recebe um recurso captado se o recurso envolve obras ou equipamentos não tem como receber um recurso captado mas quando o recurso captado envolve custeio e aí tu pode casar obra com custeio ou equipamento com custeio se tem custeio nele tem como sim incluir muito bom então agora que já está esclarecida as formas de contratação de um consultor na área de captação de recursos fica aqui o convite para você poder seguir os nossos canais se você ainda não nos segue segue aqui no Instagram tanto o meu quanto o do Márcio segue no YouTube também semana que vem a gente tem live terça quarta e quinta no Instagram e no YouTube sendo no YouTube com compartilhamento de tela se eu fosse você eu não perdia esse evento por nada dia 9 de dezembro a gente tem aí o Smart Citizen Day onde eu vou te falar os 5 passos para você poder acelerar as cidades inteligentes no Brasil através da sua atuação profissional então as pessoas fazem como que eu posso ajudar a acelerar a cidade inteligente então vem aqui que eu vou te contar dia 9 os 5 passos que você tem que seguir para você conseguir acelerar as cidades inteligentes no Brasil se cada um fizer os seus passos seguir os seus 5 passos a gente consegue alcançar esse objetivo mais rápido eu não sei você mas eu estou comprometida com a meta de ter 50% mais um de cidade inteligente no Brasil até 2030 o Márcio se comprometeu também está vindo a isso unir esforços ao Instituto Smart City vai se tornar o nosso professor também em 2022 se você passou por aqui se você segue a gente há muito tempo você conhece o Rodrigo Lopes que também está comprometido e ele continua em 2022 e tem um outro professor que eu vou ver se eu consigo fazer a anunciação dele ainda esse ano que é o Braulio Magalhães que também vai dar apoio na elaboração do plano diretor explicar para vocês como que o plano diretor que é esse instrumento que vai acelerar muito as cidades inteligentes nos próximos 4 anos um mercado gigante então quem tiver dentro da comunidade se tornar aluno para poder acompanhar 2022 não vai ter 2 mas vai ter 4 professores então fica ligado que a gente vai trazendo aí essas novidades montando um time de peso para poder acelerar as cidades inteligentes então te vira te vira se organiza e entra logo com essa comunidade para você ficar junto com a gente vou encerrando por aqui e a gente se vê na próxima terça-feira com mais uma live e na próxima quarta e quinta também tá e a gente segue aí na live do improviso e não esquece de colocar nos comentários dessa live hashtag 50% mais um e marcar duas pessoas para você poder receber uma hora de consultoria de captação de recursos para projetos de cidade inteligente numa live que vai acontecer ainda esse ano a gente vai fazer só se tiver 60 comentários marcando duas pessoas e hashtag 50% mais um nesta live ok boa noite muito obrigada e fica combinado que na próxima live a gente vem você vem com a sua cervejinha eu vou trazer meu vinho e nós vamos fazer uma consultoria leve light e boa como tem que ser combinado fechou? tá combinado então então tá liberado na próxima live isso daí vamos juntos tchau boa noite até mais tchau pra todos até mais